Eu sou Jorge Bacelar, médico veterinário e fotógrafo. Vá-se clínica de campo há mais de 20 anos. Encontrei recentemente na fotografia uma forma de perpetuar esses meus agricultores, esses meus amigos. Com esta fotografia de um agricultor abraçado a uma cabra, Jorge Bacelar conquistou recentemente um dos prémios do prestigiado concurso de fotografia de viagem, o Travel Photographer of the Year. Eu na fotografia procuro muito esta complicidade das pessoas com os seus animais, esta relação de afeto e de carinho que existe. Naquele caso, o Abílio, o Abílio da Fonseca, que estava no seu estábulo, na companhia dos seus animais, captei aquele momento, aquele olhar e aquele abraço que, no fundo, certamente levou com que as pessoas gostassem da fotografia e que fosse a vencedora. Há nestes retratos uma rusticidade doce, uma visão que contraria até certos preconceitos sobre o temperamento das gentes do campo. A ideia mesmo é essa também. A ideia é enaltecer esses meus agricultores, é demonstrar que são pessoas que trabalham e que cuidam os animais com muito afeto, com muito carinho, com muito amor. Eu procuro na fotografia muito esta relação, como procuro também estes estábulos antigos, em que a luz entra desta forma mágica, procuro aquelas cozinhas antigas, em que as panelas são acesas todos os dias, à lareira, com o fumo e com a luz. São ambientes mágicos, ambientes que tenha noção que o tempo vão acabar. Como veterinário, Jorge Bacelar foi conquistando a amizade dos agricultores que lhe confiam o bem-estar dos animais. O nascimento de uma cria, uma vaca-pranha em dificuldade, um animal doente não é coisa pouca nas relações interdependentes do mundo rural. Essa confiança também lhe abriu caminho para evoluir na fotografia. É porque é uma ruralidade, que eu fotografo é uma ruralidade entre portas, dentro de casa, dentro de estábulo. É uma ruralidade pouco visível, em que as pessoas não têm a percepção que existe e que o médico veterinário tem esse privilégio, tem essa sorte de poder fotografar e ser amigo deles e deles estarem sempre disponíveis para eu fotografar e para eu poder registrar estes momentos. Bacelar é um apaixonado pela luz especial das terras marinhões que bordejam a ria de Aveiro. As suas fotografias, que parecem quadros, têm sido profusamente partilhadas, conquistando grande admiração e diversas distinções. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto